É um rato ou um babirussa? Ratos, assim como capivaras, castores, camundongos e esquilos, são animais da ordem dos rodentios, ou os famosos roedores. E eles não têm esse nome simplesmente porque eles gostam de roer as coisas, é porque eles não podem parar de roer as coisas. Aliás, o babirussa que eu falei no começo não tem nada a ver com essa galera aí, viu? Os babirussas são suínos. Mas voltando aos roedores, seus dentes incisivos não param de crescer nunca. Nossos dentes, quando atingem o tamanho correto, fecham suas raízes e param de crescer. Já nos deles, as raízes se mantêm abertas a vida toda, e o dente não para de crescer nunca. A única alternativa é gastar eles roendo de tudo. Coelhos, apesar de serem lobomorfos e não rodentios, também passam por isso. Mas gastam os dentes mastigando, atritando de cima com o de baixo. Quando os roedores não conseguem o que roer, os dentes podem crescer até sair da boca, perfurar o crânio ou impedir o fechamento dela. Por isso que eles roem desde parede até seu guarda-roupa e tudo que eles encontram. É uma questão de necessidade.